E é aqui, ó, exatamente isso, ó, vocês que estão acompanhando aqui, agora é o seguinte, eu quero apresentar pra vocês o trabalho do meu amigo Robson, ele que é o Kutman do maior evento de MMA da América Latina, o Kutman do Jungle Fight, inclusive ele faz parte da ICA, tá, que é uma instituição, uma associação dos Kutmas, é, internacional, que tem inclusive o Jacob Stitt como presidente de honra, que é o Kutman mais conhecido do mundo, o Kutman do UFC, ele é o representante aqui no Brasil, e ele fez um trabalho sensacional nesse último final de semana, aconteceu lá em São Paulo, edição número 116 do Jungle Fight, pode passando aí agora, Rian, não foi essa luta aqui não, eu tô simplesmente mostrando o trabalho de um Kutman, dá pra ver ali em cima ali, ó, que o atleta tá com o rosto coberto de sangue, aqui embaixo você vai ver ele cuidando do ferimento, e já no final da luta, o atleta dando entrevista sem um pingo de sangue ali no rosto, porque ele tirou todo o sangue, estancou, inclusive na luta principal, passa aí, vamos ver quem que a gente vê mais aí no próximo, ele fazendo o atendimento do atleta dentro do octógono, tirando o protetor bucal, passa aí, porque o trabalho não é só dele, é a esposa dele também que tá junto com ele, esse também foi um trabalho feito no Jungle Fight, os dois são Kutman, e esse daqui é um trabalho feito no dia do evento, tá aqui o mestre Flávio Almendra, a médica do dia, ele olhando o corte, Vanderlei Solglo, campeão, defendendo o seu cinturão, passa aí que agora acho que dá pra gente ver, ó lá, ó, dá pra ver um corte, foi um corte bem profundo que aconteceu, deixa eu esticar o dedo aqui, mais ou menos aqui, ó, um corte bem profundo que aconteceu, inclusive na transmissão, o narrador e os comentaristas estavam falando que se o corte fosse profundo, poderia ter a chance de interromper o combate, eu falei, olha, é um combate que vale o cinturão, então dificilmente vai interromper, a não ser que seja realmente um corte profundo, ou que o Kutman consiga resolver o problema, estancar esse sangue, foi exatamente isso que aconteceu, manda pra outra foto aí, Rian, eu, é, eu dei um zoom, manda pra outra foto aí de novo, que aí a gente vai ver que na verdade isso aqui foi um print que nós demos no vídeo, acho que não vai dar pra vocês ver direito, nesse momento é o momento que a assistente do Kutman, do meu amigo Robson, abre o corte pra ver a profundidade, e aqui já é o momento onde ele consegue colocar ali a vaselina, dá pra você ver ali o tamanho do corte, né, o tamanho do buraco através dessa vaselina, então foi um trabalho sensacional que ele fez, senão a luta teria sido interrompida no terceiro round, que quando aconteceu esse corte, foi exatamente nesse momento que o Arcângelo Ângelo, que é o novo campeão da categoria, começou a fazer a reviravolta da luta, e aí conseguiu, no final dos cinco rounds, virar o combate, começou perdendo os dois primeiros rounds, depois venceu os outros três, e hoje é o novo campeão do Django, e a luta só chegou ao fim devido a esse grande trabalho do meu amigo Robson, forte abraço, Robson, Deus te abençoe, e eu quero mostrar aqui, inclusive, pessoal, aproveitar aqui, a gente tá falando aqui a respeito disso, eu quero indicar aqui pra vocês, deixa eu achar aqui rapidinho, que eu prefiro indicar dessa forma do que colocar ali o... o... do que colocar ali o endereço dele, eu vou levar aí pra vocês, tá? Vou levar aí, ó, quem bateu essas fotos aqui, quem registrou esses momentos foi o meu amigo Leonardo Fabri, se você quiser segui-lo e ver o trabalho dele, inclusive aí no Instagram, você digita aí, Fabri Leonardo, Fabri Leonardo, você vai conseguir acessar aí o Instagram dele, você acha que ele não é, que ele mexe com luta não, tá? Você vai achar que ele é um mergulhador, que ele é um surfista, porque é o que mais tem no Instagram dele, é esse aqui, ó. Fabri Leonardo, tá bom? Fechado.